Olá pessoal, canal Pretzio FC aqui no YouTube. Você já pode curtir esse vídeo e também clicar no sininho aqui, ó. Aqui conosco para receber os conteúdos inéditos e exclusivos. Até porque estamos chegando com o nosso game show prometido a você quando nós criamos o canal Pretzio FC aqui no YouTube. Esse game show chama-se Canil do Xandão. Nome meio esquisito, mas esse é mesmo. Canil do Xandão. O Xandão é como as pessoas, muita gente me chama por causa do meu nome, né? Alexandre Pretzel, então é uma espécie de apelido Xandão. Esse game já foi feito na Rádio Bandeirantes em 2005 e 2006 numa grande homenagem ao falecido comentarista Cláudio Cabral, que era meu amigo e meu irmão, que tinha uma seguinte expressão. Quando a gente entrava com alguma informação ou alguma escalação que ele não acreditava, ele falava o seguinte, você não vai me passar esse cachorro. Era uma frase que ele tinha. Marcou muito essa frase dele, né? E aí, sempre ouvindo aquela frase, trabalhando com ele, junto com ele eu resolvi criar esse game show, Canil do Xandão, onde o game consiste no seguinte, são cinco textos, relacionados a esporte, é verdade, onde nesses textos existe um cachorro. O cachorro, um cachorro é igual a erro, um cachorro é igual a erro. Então, nesses textos tem apenas um cachorro, um cachorro é igual a erro. E aí, a gente vai colocar os participantes aqui conosco por telefone, e eu vou ler os textos que variam de níveis de fácil, médio e difícil. E nesses textos, conforme eu estou dizendo, são textos afirmativos, existe um cachorro. Aí você terá 15 segundos para descobrir aonde está o cachorro no texto. Se você acertar, você vai espantar o cachorro. E se você errar, você será mordido pelo cachorro. O cachorro vai entrar rosnando forte contra você. Essa é a ideia desse game show inédito. Para participar do Canil do Xandão, eu tenho certeza que você vai querer participar, você terá que mandar alguns dados para nós. Então, você já clica nesse link que está na tela, vai abrir um formulário para que você preencha, coisa rápida, para que depois a gente entre em contato com você, para que você participe do Canil do Xandão. Lembrando, são cinco textos relativos a esporte, onde em cada texto tem um erro. Um erro é igual a um cachorro. Esse é o espírito da brincadeira, esse é o espírito do jogo. E para começar o Canil do Xandão, nós já temos o nosso primeiro participante por telefone, que é assim que a gente sempre vai conversar com os nossos candidatos. Alô, quem fala? Boa tarde, Fábio Luiz. Fábio Luiz. Da onde, Fábio? Tudo bem? Tudo bom, São Paulo, capital. São Paulo, capital. Torce para algum time? Palmeiras. Palmeiras. E gosta de outros esportes também, porque o Canil do Xandão, ele vai por todas as áreas. Vamos embora, vamos para cima. Bom, você já tinha escutado sobre esse game show? Já tinha acompanhado alguma vez ou não? Conheço, conheço sim. Então está certo. Então só para explicar para você que está entrando conosco, que vai participar pela primeira vez, apesar de já conhecer o nosso game show, eu vou ler cinco textos em níveis variáveis. É claro que você, eu vou ler o primeiro texto, para você chegar no segundo, você tem que espantar o cachorro do primeiro. Em cada texto tem um cachorro. Um cachorro é igual a um erro. Você terá 15 segundos para responder. E eu vou ler duas vezes o texto. Combinado? Combinado. Então tá. Vamos para o primeiro texto. Atenção, nosso primeiro candidato do Canil do Xandão, aqui no canal Pretz UFC, aqui no YouTube. Tite começou sua carreira em 1995 no Guarani de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Passou por vários times do estado, além de times de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Marcou sua trajetória com bons trabalhos no Corinthians e Grêmio. Vou ler pela segunda vez. Tite começou sua carreira em 1995 no Guarani de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Passou por vários times do Rio Grande do Sul, além de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Marcou sua trajetória com bons trabalhos no Corinthians e Grêmio. Valendo! Resposta! O cachorro está onde o Tite trabalhou. Ele não trabalhou no Rio de Janeiro. Certa resposta, espantou o cachorro. O nosso primeiro convidado conseguiu espantar o cachorro. Achou fácil esse primeiro texto aí, Fábio? É, eu fiquei um pouco em dúvida também sobre a data, mas entre a data e o Rio de Janeiro, eu não me lembrei que ele tenha trabalhado nenhuma vez no Rio de Janeiro, então eu resolvi optar pelo Rio de Janeiro. Foi bem, foi bem, Fábio, só para a gente contextualizar. No Rio Grande do Sul, Tite trabalhou no Guarani de Garibaldi, no Juventude, no Caxias, no Veranópolis, no Grêmio e no Inter. Em São Paulo, trabalhou no Corinthians e no Palmeiras. No Rio de Janeiro, nunca trabalhou. Aí que está o cachorro. Em Belo Horizonte, trabalhou no Atlético Mineiro e marcou sua trajetória com bons trabalhos no Corinthians e Grêmio. Parabéns, hein, Fábio? Passou pelo primeiro. Quero ver... Mas está difícil, hein? Está difícil? Ah, mas é assim que funciona o jogo. Acha que é uma barbada também? Vamos lá, então. Esse é o nosso primeiro candidato, Fábio Luiz, diretor de marketing, 56 anos. A Argentina não ganha a Copa América há 26 anos. Seu último título internacional foi no Chile em 1993. Neste espaço de tempo, foram duas medalhas de ouro olímpicas no futebol, em 2004 e 2008. Repetindo, a Argentina não ganha a Copa América há 26 anos. Seu último título internacional foi no Chile em 1993. Neste espaço de tempo, foram duas medalhas de ouro olímpicas no futebol, em 2004 e 2008. Valendo! Resposta! A Argentina não ganhou duas medalhas olímpicas. O cachorro te mordeu, Fábio. O cachorro te mordeu, Fábio. O cachorro pegou o nosso primeiro candidato. Pegou o Fabião, o nosso primeiro candidato. O cachorro está no Chile. A Argentina ganhou a Copa América em 1993, no Equador, e não no Chile. Foi bicampeão olímpico em 2004 e 2008, sim. Bom, valeu a participação. Eu que te agradeço. Gostou de participar do nosso primeiro game show? Muito bom. Eu vou estudar um pouco mais e volto depois. Muito obrigado. Está aí o Fábio Luiz, nosso primeiro candidato. E para você que quer participar, você clica no link na tela, vai abrir um formulário e ali você vai colocar os seus dados para que a gente faça o contato com vocês. E a cada semana a gente vai trazendo novos candidatos e com novos textos para que você espante ou seja mordido pelo cachorro. Esse é o Canil do Xandão, o game show divertido para você aqui no canal Pretzel FC no YouTube. Até mais!